Senhoras e senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, a primeira palavra do Partido Ecologista dos Verdes é de saudação a todos os professores que têm dado uma verdadeira lição ao país quando demonstram que não se deve baixar os braços perante brutais injustiças e que vale sempre a pena lutar. Senhora Deputada do PS, essa conversa do não há dinheiro já não pega. Já não pega porque nós aqui, o país assiste, a que sejam permanentemente disponibilizados milhares de milhões de euros para a banca, para aí há sempre disponibilidade. Nós já vimos o Governo a pôr o déficit abaixo, inclusivamente, da meta a que se tinha proposto, desperdiçando dinheiro para investimento e, portanto, essa conversa não pega. Aquilo que nós temos de verificar é que estamos perante uma brutal injustiça. Os professores foram muito injustiçados quando o Governo do PSD e do CDS manteve durante toda a legislatura o congelamento e a progressão das carreiras. Nós, nesta legislatura, tínhamos de descongelar, como é evidente, esse era o nosso compromisso. Só que o Governo criou um outro problema, dizendo o quê? Que não vão recuperar todo o tempo de serviço. Ou seja, veja bem, senhor Ministro, a injustiça aqui está criada, que é colocar um apegão perante o tempo de serviço efetivamente prestado pelos professores, trabalho efetivamente prestado, faz-se de conta que não existiu para efeitos de progressão da carreira. Nós temos batalhado incansavelmente aqui na Assembleia da República para que a postura do Governo seja diferente e o PS podia ter ajudado mais. O PS podia ter sido coerente com o seu voto do projeto de resolução que os verdes aqui apresentaram, que o PS votou a favor e que deu como resultado a resolução da Assembleia da República 1-2018, que determina a contagem de todo o tempo de serviço. E, evidentemente, depois seguiram-se também os orçamentos de Estado para 2018 e 2019, que determinava a negociação do modo e do prazo de recuperação do tempo de serviço prestado. Só que o que é que aconteceu? O Governo tornou-se, ou foi, completamente irredutível nestas negociações. Foi, Sr. Ministro. Foi. Foi completamente irredutível. Pegou na questão dos dois anos e dos nove meses e não saiu dali. Os sindicatos abriram portas para soluções alternativas. A questão do fazeamento, a questão inclusivamente da utilização do tempo para efeitos de aposentação, deram várias alternativas, puseram várias alternativas, várias soluções em cima da mesa. Mas o Governo não queria ouvir. O Governo não queria sair da solução que tinha proposto. E depois, Sr. Ministro, não será brutalmente injusto que os professores da Madeira e dos Açores conheçam a recuperação de todo o tempo de serviços do continente? Não. Mas aqui há professores de segunda e há professores de primeira. Como é que é relativamente a esta matéria, Sr. Ministro? Ora, hoje estamos aqui a tratar das alterações ao teimoso decreto de lei do Governo, 36 barra 2019, que estabelece os tais dois anos e nove meses. E há aqui várias soluções em cima da mesa. A do PSD e do CDS, cuidado, porque aquilo que diz é agora faz-se o que o Governo propõe e o resto do tempo logo se vê, Srs. Deputados, e isto não dá garantia nenhuma. O que dá garantia é a proposta dos verdes que determina a recuperação integral de todo o tempo de serviço de 1 de janeiro de 2019 a 1 de janeiro de 2025. Nove anos, quatro meses e dois dias. Muito obrigada, Sr. Presidente.